Carmem Lúcia Chaves de Brito, de Três Pontas, Sul de Minas Gerais. E com muito orgulho que eu digo que eu sou a terceira geração no negócio café, que na verdade é o que me impulsiona, que faz esse meu coração bater, porque a nossa história se confunde com o pé de café. E claro, essa história começa muito quando a gente perde os pais, e aí você diz, meu Deus, e agora? Vai acabar? Isso vai se dividir? Isso vai se perder? E foi aí que eu entro um pouco nessa história, né? Que eu fiz uma proposta para os meus irmãos, para que nós não fragmentássemos essa história, que era muito mais uma história de vida do que só café. O café, na verdade, está aí no coração da gente, ele é um resultado de um processo. Minha área era a área educacional e a área de saúde, e chego nesse universo do empreendedorismo rural. Então, como estar ali? Busquei as universidades, fui me especializar, fui me capacitar, fui isso, fui aquilo, outro. E esse nosso projeto começou a dar muito certo. O projeto era a diferenciação. Vamos produzir cafés especiais que o mundo queira chegar aqui e levar aquilo que com tanto amor a gente produz. Essa era a nossa proposta. Eu sempre tive um olhar o seguinte, que a gente jamais conseguiria ter um produto final de alto padrão de qualidade se nós não tivéssemos processos de qualidade. E processos de qualidade são pessoas de qualidade. E nós temos hoje um grupo que é o meu coração, minha alma, quem me permite caminhar, que são os meus grandes parceiros, meu time, né? Vitorioso. Na fazenda, a gente hoje está com 37 pessoas contratadas, fixo, né? Então, como é um negócio que a gente busca a diferenciação, o cuidado, o carinho, o zelo por aquele produto, é muito importante que, de fato, essas pessoas estejam alinhadas com a filosofia do nosso negócio, que tenham o coração vibrando naquilo, que tenham um olhar para um futuro e saibam para onde a gente precisa caminhar. Então, é complicado essa coisa de qualquer um chegar no momento da colheita. Por isso, a gente hoje segura um corpo de funcionários bem maior do que, às vezes, a necessidade de, em alguns momentos, na fazenda, mas porque a gente aposta nas pessoas. E é nisso que a gente vem trabalhando muito. Eu vejo hoje aqueles meninos, aquelas meninas, aquelas pessoas que estão lá com a gente, parece que vibra mais do que eu com o resultado final. E posso dizer que, olha, em poucos momentos eu fui tão feliz e tive resultados tão incríveis na minha dedicação ao trabalho, como eu estou hoje dentro de uma fazenda, lá no interior de Minas Gerais, produzindo cafés que o mundo inteiro está se encantando e vindo aqui pegar nas nossas mãos. Isso é um prazer, uma delícia e nós, produtores, existimos para isso, para produzir aquilo que o mundo sonha e deseja. Então, vamos lá para isso, para inovar, para encantar. Enfim, tomar um café junto. Enfim, tomar um café junto.